Música Ele me apresenta a cena parte de Lucas Jaropinho Música 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 O senhor Jairó, o senhor Jairó, o senhor Jairó, o senhor Jairó? O senhor Jairó, o senhor Jairó? O senhor Jairó, o senhor Jairó, o senhor Jairó? O senhor Jairó, o senhor Jairó, o senhor Jairó, o senhor Jairó? O senhor Jairó, 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 o É fácil jogar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sobe! De novo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Como esஙfete era obrigado joelho! Puta no joelho! Vamos ao que está no joelho! Vamos ao que está no Jardim lá! 5 kg² Vamos ao que está no chão! É a nossa braça! Eu tenho um abraço! Eu tenho um abraço! E eu tenho um abraço! Esquerda, esquerda! Quase me deem. Atenção! Pessoal! Você ajuda bastante! Não tem razão! Vamos, pessoal! Vamos, pessoal! O que é isso? 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 O que é isso?